Bem-vindos ao 33º episódio do Coutinho Cast, o vosso podcast de eleição que eu acabei de inventar. Bem, vem mais um vídeo aqui no 2º canal, onde eu faço este tipo de vídeos que me apetecem só falar, sem grande edição, falar de temas ao calhas, que eu vejo por aí e que me apetece falar. Porquê é que eu parece que estou à procura de alguém? Não sei, estou sozinho em casa, espero eu. Neste vídeo aqui, eu venho falar um pouco sobre a minha página de Instagram. E como é que eu vou fazer dinheiro com uma página de Instagram que criei há cerca de 5 meses, 6 meses, não sei bem. Então é assim, para quem não sabe, há muitas páginas no Instagram, são as chamadas Team Pages, que são páginas de um tema. Há de futebol, há de memes, há de cães, estou aqui a olhar para a minha mesa e ver um autocolante do cão. Há de cães, há de animais, há do que quer que seja, e de certeza que já viste estas páginas no Instagram. Porque há mesmo acarradas delas, sejam portuguesas, sejam estrangeiras. Por exemplo, frases de merda, é uma Team Page, é uma página de tema, de memes, eles fazem os seus próprios memes. Mas depois há quem faça o conteúdo original, há quem meta mesmo os seus próprios memes, as suas próprias fotos dos seus próprios cães, e há quem vá buscar de outros criadores, do que outras pessoas estão metendo na net, e meta tudo na sua página. E o que é que eu fiz? A minha Team Page, no meu caso, é de fotografia. Porque fotografia é um hobby que eu já tenho há muito tempo, sempre gostei de tirar fotos, agora por causa do canal não tenho tirado tantas, mas continua a ser um hobby que eu gosto. Então eu criei esta página que se chama Street Focus, que é uma página de tema, de nicho, especializada em fotografia de rua. Ou seja, para além de ser uma página de fotografia, ainda vai um nicho mais abaixo, fotografia de rua. E que fotografias é que eu meto lá? É uma página em inglês, porque era um nicho demasiado pequeno para ser cá em Portugal. Fotografia ainda dava, mas fotografia específica de rua já era um nicho muito pequenino cá em Portugal. Até eu resolvi fazer em inglês, tem todo o mundo assim. Pronto, Street Focus, que é a minha página do Instagram. E o que é que eu meto lá? Fotos das outras pessoas. Ah, mas estás a roubar conteúdo, estás a roubar fotos, és um merdas. Sim, mas calma, porque é assim. O que é que a malta faz? As pessoas que me seguem começam a identificar-me nas suas fotos. Ou a usar um hashtag que eu tenho, que é a hashtag Street Focus. As pessoas usam o hashtag, identificam-me diretamente nas suas fotos, e eu depois vou lá, ao meu telemóvel, vou ao Insta e escolho as fotos que gosto mais, as melhores fotos, e publico no meu Instagram. Fotos essas que as pessoas querem que eu meta, porque me identificaram e porque usaram a hashtag. E porquê é que elas querem isso? Porque ganham exposição. O meu perfil, vá, está com cerca de 5 mil pessoas, quase, não é muito, mas é mais do que alguns perfis de fotógrafos. Têm 200 seguidores, 500 seguidores. Então eles querem a sua foto posta em páginas maiores. Então eu estou-lhes a dar exposição que eles me estão literalmente a pedir, a usar o meu hashtag, a identificar-me em fotos. Eu não estou simplesmente a roubar fotos de pessoas ao calhas. As pessoas estão-me a pedir indiretamente. Meto a minha foto, eu escolho as melhores fotos, meto, identifico a pessoa, digo que esta é a pessoa, digo para seguirem o criador, e pronto, meto a minha foto no perfil. E é assim que funciona a minha team page. Depois há uma malta que mete coisas de futebol, como eu já disse. Há uma malta que mete memes, que vão buscar memes à net, roubam memes, entre aspas, ou fazem os seus próprios memes. Há de notícias, há de informática, há de setups. Há muito de setups que a malta identifica. Por exemplo, a malta tira foto ao setup em casa, identifica essa página de setups, e se eles gostarem, metem lá a sua foto. E a pessoa fica contente, porque tem orgulho no seu setup, e quer que outras pessoas vejam. Mas como é que estas páginas monetizam? Como é que estas páginas fazem dinheiro? E como é que eu vou fazer dinheiro também com a minha página? Várias formas que estas páginas fazem dinheiro. Primeiro, publicidade, ou shoutout. Que é assim, mas isto da página já tem de ser um bocadinho maior. Mas aí cerca de 10 mil seguidores já começa a dar para ganhar dinheiro desta forma. Que é assim, dependendo do nicho em que esta página está, o tema desta página, os teus seguidores ou marcas pagam por um post. Por exemplo, no caso do meu nicho de fotografia, há quem queira pagar para pôr a fotografia no perfil. Olha, eu dou-te 50€ e dás-me um shoutout na tua página. Mostras a minha fotografia nas tuas histórias, e metes a minha fotografia no teu perfil. Então há quem pague muito por isto. Nas marcas de memes, por exemplo, também há quem pague muito para meterem lá um meme específico, ou marcas normais que pagam para fazer publicidade. Então esta é uma da forma que estas páginas fazem dinheiro. Através de conteúdo pago. Seja com marcas, ou seja perfis de pessoas que querem ser reconhecidas, ou que querem crescer, e pagam um shoutout. Pois o preço vai dependendo de página para página. Páginas mais pequenas, se calhar só cobram 20 paus, ou 50 paus, mas páginas com 100 mil, 200 mil seguidores, estão a ganhar uns bons milhares à pala disso. E muitas páginas em Portugal, estão a ganhar um bom dinheiro à pala disso. Por exemplo, a Frases de Merda, que é uma página muito conhecida cá. Provavelmente é a página mais conhecida a nível de memes cá em Portugal. Eu tenho certeza que fazem um bom dinheiro, uma publicidade, todos os meses. Por já ser uma página tão grande. Como é que é aquilo da Bíblia? A Bíblia é muito engraçada. Também está a fazer uns bons dinheiros com publicidade. Então, até cá em Portugal dá para fazer bom dinheiro com isso. Depois, deixem-me só aqui um golinho, antes de passar para o próximo, que sabem que esta garganta... Não se vai molhar sozinha. Depois, a segunda forma de fazer dinheiro é vender produtos. A vender infoprodutos, produtos que são produtos que não são físicos. E é isso que eu vou fazer na minha página. Quando chegar aos 10 mil seguidores, que é o que eu estou a tentar fazer. E porquê 10 mil? 10 mil seguidores porque, primeiro, vai dar para fazer aquele swipe up. Estão a ver? Aquilo, tcham! A Cláudio e o André, façam swipe up. Vai dar para fazer isso. Então, quando eu estiver a vender produtos ao meu público, eles podem logo deslizar e dar jeito. E também, acho que é um número já fixe para as pessoas terem alguma confiança na página. Se for uma página de 4 mil, já está a vender coisas, vão pensar, olha para este gajo, já está aqui a vender coisas. Então, se for uma página maiorzinha, já parece que tem outra confiança. Então, eu estabeleci essa meta de, aos 10 mil seguidores, começo a vender os meus infoprodutos. E o que é que se vende? Aí também, mais uma vez, depende muito de página para página. No meu caso, na minha página de fotografia, o que eu vou vender são presets. Para quem não sabe, são basicamente filtros de fotografia. Depois a pessoa compra, vai receber no e-mail, vai ter uma aplicação que é Lightroom, para mobile ou para PC, e pode usar os seus filtros para as suas fotografias de rua. Vão ser filtros específicos para fotografia de rua. Filtros esses que eu vou comprar, ou Fiverr. O Fiverr, também, para quem não sabe, é uma plataforma a que tu pagas a pessoas, que têm um certo skill, edição de vídeo, editar fotos, editar podcast. Tu pagas uma pessoa, e ela faz o que tu quiseres. Então, eu vou pagar a fotógrafos mesmo, a pessoas que façam bons filtros, que façam bons presets. Eu podia fazer o mesmo, mas eu sinto que não tenho assim tanta experiência, eu não quero fazer um produto mau. Então, prefiro ainda pagar uma boa quantia, para alguém profissional, que saiba mesmo fazer bons presets, bons filtros, para que eu os possa vender, tenha boa qualidade. Porque não vale a pena eu estar aqui, a querer poupar um bocado, a fazer presets à pizza, assim, rápido, só para fazer bom cash, depois faço bom dinheiro ao início, mas as pessoas compram, veem que é uma porcaria, e toda a gente começa a pensar que eu sou um falcatrua, então isso não ia acabar por dar bom resultado. Porque se eu for fazer um bom produto, gastar um pouco de dinheiro de investimento, mas depois me vai dar frutos a longo prazo. Então, eu vou pagar alguém no Fiverr, algum fotógrafo, para me fazer esses presets para fotografia de rua específico, e depois vou vendê-los na minha página. Vou vender isso, e vou também vender um e-book, um e-book que é um livro em formato digital, que vai ser também como tirar boas fotografias de rua. Depois é em inglês, claro. E vou vender essas duas coisas, e vão ser os meus infoprodutos. E é assim que eu vou fazer dinheiro nessa minha página de Instagram. Mas ainda vai demorar uns meses, provavelmente. Se eu demorei uns 5 meses, para crescer até os 5 mil seguidores, sou capaz de demorar mais uns 4 meses, 3 meses talvez, se começar a apertar com ela. Mas depois, eu posso trazer esses resultados todos para aqui, posso mostrar tudo o que fiz, posso mostrar como é que eu cresci a minha página, tem depois várias táticas, cenas das tags, cenas... Epá, tem várias táticas que vocês podem usar para crescer depois a página de Instagram. Estou livre-lhe de quanto tempo é que isto vai. Pronto, está bem, está bom. Então posso-vos dar dicas, ou posso mostrar como é que estou a fazer com a minha página, posso mostrar se está a resultar, se não é como a página do TikTok, que só teve... só fiz 8 euros. Não, mas eu acredito que esta aqui do Instagram vai resultar e vai me dar algum dinheiro. Por várias razões. Primeiro, é que eu estou... Vou ver se me consigo fazer explicar bem. Eu estou a fazer crescer uma página de Instagram, de fotografia, a juntar um público, 10 mil seguidores, pelo menos de público, mas eu depois não vou vender a esse público, esses 10 mil seguidores. Eu só estou a juntar público porque depois eu vou vender os meus produtos a outras pessoas, através de Instagram Ads e dos Facebook Ads. Publicidade paga. Eu vou pagar e vou depois escolher o meu nicho, claro. Ok, olha, Facebook, Instagram, eu quero vender estes filtros, a malta que fala a língua inglesa e que gosta de fotografia de rua. Vou ser bem específico. E vou pagar a publicidade para chegar a essas pessoas. Essas pessoas vão ver, olha, filtros à venda e vou entrar no meu perfil se calhar primeiro para ver o que é que é. E é aí que vai entrar os seguidores. Vão ver, ah, é uma página já grande, 10 mil seguidores, é uma página bonita, tem um logo, está tudo bem escrito, parece de confiança, vou comprar estes presets, vou comprar este ebook. Então, a maior parte da malta cresce a sua página de Instagram, mas não é para vender ao público, é para ganhar a confiança depois da malta que vai realmente comprar. Então, é por isso que eu estou a crescer até aos 10 mil, porque se for tipo uma página pequena, mas por exemplo, tens uma página de 200 seguidores, estás a vender um produto, fazes publicidade, a pessoa que vai comprar se calhar entra no teu perfil 200 seguidores. pá, isto não me parece muito de confiança, mesmo que sejas grande profissional nisso, nessa área, mesmo que tenhas um perfil muito bom, pode não fazer sentido, mas a pessoa vai pensar assim, 200 seguidores, hum, este perfil não deve ser de confiança, não vou comprar, mas se tiveres 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, um bom perfil, a pessoa já vai olhar para aquilo, ah, ok, sim, parece de confiança, já tenho aqui tantos clientes, tanto público, já, faz sentido, acho que vou mesmo aqui comprar, parece-te um bom produto. E é por isso que eu estou a crescer esta página até uns bons números primeiro e só depois vou vender. Claro, mais uma vez, bons produtos, sem enganar ninguém, porque podia fazer ninguém fácil ao início, mas depois nunca vale a pena estar a enganar e a vender merda, porque as pessoas acabam sempre por saber e a longo prazo nunca compensa. E pronto, era só para dar aqui este update acerca da minha página de Instagram, pois se quiserem, eu posso, quando tivermos 10 mil e começar mesmo a vender o meu produto, posso mostrar passo a passo como fiz até para chegar até os 10 mil, posso mostrar o dinheiro que já fiz, que estou a fazer e posso mostrar isso tudo se quiserem. Por isso, até à próxima.